O treino foi lá para falar de um trem, que tem o trino, seis comunidades, Vila Velha e o frio tá forte aí, Michel? Boa noite! Nossa Senhora da Penha! Boa noite, Fuli! Para, garoto! Tá com frio? Muito! Muito, muito! Adorei o Ju, que ele é chapa quente. Para, Fuli! Boa noite, gente! Desculpa aí, que eu tô igual aquelas velhas friorentas. Eu tô com muito frio hoje. Peguei até o casaco emprestado com o William O'Brien, nossa enegrafista. Nilma, estamos de volta aqui para falar dos trilhos do trem. Que luta, hein? É, uma luta mesmo. Mas agora a gente até tá assim, mais animado, né? Depois da decisão que o prefeito Arnaldinho Borgo deu pra gente aí, vai fazer uma rua muito bonita aqui, entendeu? Ele tem planos bons pra isso aqui pra gente, né? Para, garoto! Tá entregando o jogo. Porque o que é que acontece, gente? É porque o prefeito, né, de Vila Velha, ele disse que se conseguir, né, com a velha, a liberação dessa área do trilho do trem, ele quer transformar isso aqui num parque linear, não é isso? O Tonzinho, gente, a Nilma é líder comunitária de Chacra do Conde, o Tonzinho é do bairro Argolas. É esse o projeto, né, Tonzinho? Isso mesmo, é esse é o projeto, é o sonho da Prefeitura Municipal de Vila Velha e o sonho da nossa comunidade na nossa região. É que esse espaço ocioso é, por muitos anos, ele se transforma num parque linear, onde vai beneficiar toda a nossa região e o município de Vila Velha. É verdade, gente. Enquanto isso, o que que acontece? Os trilhos do trem, não passa mais trem aqui, gente, há mais de seis anos, né? Mais de seis anos. Aí o que que acontece? É uma empresa que cuida desses trilhos, chamada VLI. Essa empresa é responsável por limpar, por deixar tudo capinado direitinho, mas não tem feito isso. Aí os moradores sofrem, né, com a insegurança, com sujeira, com mato, passa aí, não tá legal não, né, Ju? Nada. Nada. Tá legal ou tá? Tá não, né? Tá não, né? Então vamos chamar, fala assim, põe no Cidade. Põe no Cidade. Põe no Cidade, vai lá. Os trilhos da sujeira, problemão. Sempre foi assim? Sempre, sempre. E ninguém cuida? Não, ninguém cuida. Em julho do ano passado, a situação dos trilhos do trem, que cortavam pelo menos cinco bairros de Vila Velha, incluindo argolas, era bem complicada. Lixo, mato, entulho. Mostramos também que ali tinha até uma lagoa de esgoto. A quantidade de insetos, de mosquitos, aumentou 500% aqui na nossa Grande Paú. O carro fumacê vem passando, mas não dá conta nesse descaso que vocês estão vendo aí atrás. Isso tá atrapalhando as pessoas que caminham, as crianças que passam, os ciclistas. Isso tudo tá influenciando negativamente na vida dos moradores aqui da Grande Paú. Só em Vila Velha são sete quilômetros de extensão da Ferrovia Centro-Atlântico Sul. E tem um detalhe, o trem não passa aqui desde 2016, ou seja, esses trilhos não servem pra nada. Uma empresa chamada VLI é a responsável legal por cuidar dos trilhos. Ela tem até um 0800, mas ninguém resolve nada. A líder de Chácara do Conde foi até o escritório da empresa, mas nem recebida foi. Inclusive, as últimas vezes que nós chegamos no portão deles lá, nós fomos tratados do lado de fora. O guarda deu um copo de água a gente, a gente falou que queria conversar com o chefe deles lá. Ele disse que não tinha excesso pra abrir o portão, não podia deixar a gente entrar. Em setembro, mostramos que bandidos estavam roubando os batentes dos trilhos do trem. As pedras aqui, atrás das pedras, bate e arranca as placas. Então a placa e os pinos tem tudo embora. E se você tá vendo aqui, ó, não tem mais a placa, ó. Tá vendo? Os nóis arrancaram as placas com pino e tudo, tá? Ó, aqui tem a placa, tá vendo? Com pino. Aqui já não tem, ó. Outra vez o povo reclamou da falta de diálogo com a empresa VLI. Infelizmente, a empresa VLI não dá retorno pra nenhuma das comunidades. Estamos muito tristes com essa situação aqui na nossa comunidade. Cansados de esperar, moradores começaram a limpeza por conta própria. Antes que aconteça o pior, antes que aconteça aqui um estupro ou algo pior ainda, nós compramos essa serra elétrica aqui do movimento comunitário de Paú e vamos fazer o que for possível aqui. Nós vamos limpar, nós vamos tirar pelo menos o excesso. Em outubro, a coisa tinha mudado um pouco. Finalmente, a VLI tinha feito uma limpeza no local. Graças à parceria da Prefeitura Municipal de Vila Velha e a empresa VLI, hoje o trilho de argolas a Paú está limpo. Precisamos que a empresa VLI mantenha essa limpeza pra não trazer transtorno como estava trazendo antigamente. Até uma nascente de água cristalina apareceu. A nossa comunidade está muito feliz com o início dessa limpeza, né? Essa é uma primeira etapa da limpeza, aonde que estava uma situação muito complicada há muitos anos aqui na entrada da nossa comunidade. E essa primeira etapa, a gente está satisfeito com essa primeira etapa, sim. O povo estava feliz, mas queria a manutenção dos trilhos do trem, a limpeza permanente. Sabemos que o mato vai crescer e, infelizmente, a situação pode voltar. Agora que estamos com contato direto com a VLI, a nossa comunidade vai sempre ficar de olho a respeito de uma manutenção nesse local, nessa área. Ai, não! Ai, não, amiguinho! A sujeira, o mato, o entulho, os galhos secos, todos esses problemas voltaram aos trilhos do trem que cortam Vila Velha. Pois é, gente! A alegria durou pouco, né? Como vocês sabem, a gente vem cobrando a VLI, né? Essa empresa que recebe dinheiro, né? Para administrar os trilhos do trem já há muito tempo, né? Da última vez, ela veio aqui, deu uma limpeza, os moradores ficaram até felizes. Mas a gente vai mostrar para vocês, né? Aliás, a gente já está mostrando para vocês que a limpeza, ela não vem sendo feita de maneira regular. Ou seja, eles vieram, limparam, foram embora e não voltaram. Uma área como essa aqui, ela precisa passar por manutenção constantemente, para que o mato não cresça tanto, né? Pelo amor de Deus, né? É tanto mato, e o mato cresceu tanto, que o lugar parece até uma floresta. E ainda tem um valão de sujeira bem ao lado dos trilhos. É importante lembrar que muita gente passa por aqui. Isso aqui está muito descaso, nesse negócio aqui. Isso aqui é uma vala, mosquito, tudo. Está demais. Já faz tempo que os trilhos só trazem problemas para essa comunidade de argolas, de dia e de noite. Ei, gente, tudo bem? Vocês estão me enxergando aí? Nada, né? Mas, ó, o Michel que está aqui, sou eu, ó. Estou aqui nos trilhos do trem, ó. Só para vocês verem a situação, hein? Se de dia já é perigoso, imagina a noite, hein? Lembrando que esse é caminho para muita gente. Muita gente passa por aqui, né? Olha aqui, gente, a escuridão, ó. Ó. Pouca coisa você consegue enxergar, ó. No meio da escuridão, o entulho para tudo que é lado. Sujeira, muita sujeira, um perigo. A noite, ó, fica tudo escuro. Não tem como ninguém andar pelos trilhos, cortar caminho, né? Não tem iluminação nenhuma ainda, né? Não tem iluminação nenhuma. É tenso o negócio, tá? Eu estou aqui com esse senhorzinho. Como é que é seu nome, querido? Que eu já esqueci hoje. Eu estou com a cabeça. Orestes, né? Orestes. Orestes, fala para mim, querido. Como é que é passar por aqui à noite? É um perigo esse troço, né? Passar por na noite aqui é perigoso. Eu já fui tomado meu carro de assalto aqui, estou sem carro até hoje. Sério? O senhor já foi assaltado aqui? Aqui mesmo. Bandidade chegou e... Levou. Agora vem cá, o senhor que é morador antigo, estou te chamando de velho não, tá? Depois que parou... Não, eu tenho 70. Ah, então tá bom, tá velho não. Depois que a velha, que o trem parou de passar aqui, o troço ficou abandonado mesmo? Ficou abandonado. Estamos aqui a amecer, se não é aí a Nilma e o Tonzinho que estão lutando por isso aqui, a gente está desprotegido aqui totalmente. Fica abandonado totalmente, né?